Ser pobre é, antes de sair para a balada, passar no shopping e ir naquelas perfumarias só para se maquiar e passar perfume de graça. Dizem que é, a beleza está a flor da pele, mas a feiura vai até o osso. Dicas gerais, você sabia que o peixe fresco não tem cheiro de peixe? Ele tem cheiro é de mar. Se o peixe estiver com cheiro de peixe, deixa na peixaria. Participe, mande suas sugestões nesse link. Ser pobre é, dizem que, provérbios e o que mais você tiver.